Quer descobrir quanto ganha um youtuber? Vou te dizer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou fazer aqui a estimativa de ganho do canal Caçadores de Java Porco. É um canal novo, né? Que foi criado em janeiro de 2004. Mas já ultrapassa a marca de 1 milhão e meio de visualizações no YouTube. Tem 27.500 inscritos. E nos últimos 30 dias o canal ganhou 4.300 novos inscritos. Então se você não conhece o canal deles ainda, né? Se inscreva lá, dê essa força pra eles, beleza? Agora vamos fazer estimativas de ganhos. E segundo o site Social Blade, o canal ganha entre 134 dólares a 2100 dólares. Só que esse cálculo do site aqui é pelo RPM a 25 centavos. E esse cálculo é pelo RPM a 4 dólares. Pra quem não sabe o que é RPM, né? Vou explicar mais à frente na parte da calculadora. Então pra chegar mais próximo aí, o que provavelmente o canal ganha, a gente tem que vir aqui, ó. Na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Porque o YouTube paga por visualizações. Então vamos jogar essa câmera aqui, lá na calculadora. 536 mil. Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Então o primeiro passo do nosso cálculo, dividirmos por mil. Porque o YouTube paga a cada mil visualizações. Segundo passo, nós explicamos pelo RPM, que significa receita por mil, que é o pagamento mínimo do YouTube. Ele paga pra todas as visualizações, independente se tem anúncio ao vídeo ou não. Então, e pra isso eu vou usar o RPM do nosso próprio canal. Porque eu falo que a gente sabe que realmente o YouTube tá pagando no momento. O nosso RPM gerou de 70 centavos de dólar. Então explicamos por 70 centavos. Que é igual a 375 dólares e 20 centavos. Então tá aí estimativas em dólares. Mas queria que vocês querem descobrir quanto que dá isso em reais. Então vamos converter. Hoje o dólar tá valendo 5,11. 5 reais e 11 centavos. Então vamos multiplicar por esse valor e chegar no resultado final. Lembrando que o resultado final é em valor bruto, sem desconto de impostos e taxas. E se você tá gostando dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso não nos ajuda muito, beleza? Então vamos lá pro resultado final. Multiplicamos por 5 e 11. Que é igual a 1.917 reais e 27 centavos. Tá aí pessoal, a estimativa de ganho baseada nos últimos 30 dias. Lembrando que esse valor varia de mês a mês de acordo com as visualizações do canal. Beleza? Diz aí pra gente. Achou que era mais? Achou que era menos? Se você quer que eu faça um vídeo do seu YouTube preferido, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.